Thaís, Reis e Biel se tornaram mãe e pai no último dia 20 Mas só neste domingo divulgaram uma foto do rosto da filha, a pequena Pietra, nas redes sociais Além de mostrar a pequena para os seguidores, os dois divulgaram um vlog em que mostram todo o momento do parto Que precisou ser antecipado depois que Thaís apresentou pressão alta Zeramos a vida, acabamos de dividir com vocês o nascimento da nossa filha no nosso vlog do canal Thael Família A partir de agora somos três por lá, inscreveram os artistas em publicação conjunta nas redes sociais Além de mostrar toda a etapa prévia ao nascimento de Pietra, o vídeo mostra as primeiras imagens de Biel e Thaís emocionados conhecendo a filha O vlog acompanha ainda o teste de pezinho de Pietra Obrigada 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 Obrigada